E o Santos vence o São Paulo e sai na frente das semifinais do Paulista Feminino no Paulistão Feminino de 2023. E agora um empate na Vila leva o Santos para a final. Você vai ficar sabendo também aí sobre o primeiro jogo da Copa Paulista entre Ferroviária e Red Bull Bragantino e o título das Brabinhas Sub-15. Quer saber mais? Pois então, vem comigo! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores, e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês aí as informações do nosso futebol feminino. Em destaque aí o Paulistão Feminino, semifinais desse jogão de bola. Foi tão jogão assim, né? Entre São Paulo 0 e Santos 1 lá na Arena Barueri. Mas antes de trazer as informações para vocês, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, gente, eu sempre peço aqui, seu like é sempre importante para a gente. O YouTube reconhece como conteúdo importante e divulga para mais e mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, deixe sua moral, se inscreva no nosso canal e ajuda a gente a ajudar a visibilidade mais e mais do futebol feminino. Beleza, galera? Pois bem, gente, antes de passar as informações do Paulistão, lembrando que a seleção feminina Sub-17 fez três amistosos lá na Costa Rica, né? Em preparação aí para o Sul-Americano da categoria em 2024, tá certo? E o primeiro amistoso foi contra a Costa Rica, a seleção Sub-17 venceu por 1 a 0. Já o segundo jogo contra a Colômbia, a seleçãozinha Sub-17 perdeu por 1 a 0. E o último jogo, a seleção Sub-17 do Brasil foi superada pela seleção feminina Sub-17 do México, olha só, gente, por 5 a 2, né? Um jogo que as mexicanas dominaram o jogo, né? Nossa, foi... Bem, eu não concordei com a convocação, né? Então, eu acho que agora tem que mudar, né? Essa convocação aí, porque um amistoso ganhou apenas... Três amistosos ganhou apenas a Costa Rica, a gente sabe da potência em relação ao futebol feminino que é a Costa Rica, né? Então, eu acho que tem que mudar um pouco essa convocação da Sub-17 aí, né, galera? Pois bem, gente, e falando em base, lembrando que o Sub-15, o Paulista feminino Sub-15, terminou nesse domingo com as brabinhas do Timão, sendo as campeãs paulistas de 2023, exatamente. Sub-15 do Corinthians empatou com a Ferroviária, certo? No jogo normal e, né, esse é o jogo de ida, né? E nos pênaltis, as brabinhas venceram as guerreirinhas por 4 a 1 e assim o Sub-15 do Corinthians é campeão paulista de 2023. Parabéns às brabinhas, parabéns também aí à Ferroviária, que mais um ótimo trabalho chega numa final. Então, tá aí pra vocês as informações, então, desse Sub-15 da Copa Paulista, que vai ter agora o próximo jogo da Copa Paulista, será no domingo, certo? Às 15h, aliás, sábado, dia 11h às 16h, Ferroviária recebe o Bragantino para decidir quem será o campeão da Copa Paulista de 2023. Agora vamos passar para o jogo de São Paulo 0-Santos 1. Pois é, meus amigos, e o São Paulo, seis jogos contra o Santos, cinco derrotas e apenas uma vitória. É, o São Paulo virando ferguês aí do Santos. Pois é, e hoje era um jogo que precisava vencer, né? O São Paulo jogou lá na Arena Baroiri, porque vocês sabem que o São Paulo não tem campo, né? O São Paulo também não tem torcida. Como a torcida vai comparecer? Porque nunca sabe onde a diretoria vai mandar os mandos de campo do futebol feminino. Desse jeito, fica difícil a torcida acompanhar. Olha, vou falar pra você uma coisa. O futebol feminino do São Paulo precisa ganhar um brilho diferente aí. Precisa colocar pessoas que gostam da modalidade pra cuidar, porque enquanto tiver pessoas lá que não gostam do futebol feminino, o time principal de São Paulo vai ficar aí à deriva, certo? Carente de atenção, carente de torcedores, né? Porque o torcedor quer acompanhar, mas a diretoria sempre joga o time pra longe do torcedor, então fica difícil. Pois bem, gente, o Santos abriu vantagem sobre o São Paulo na semifinal do Paulista feminino, ao vencer por 1x0 na noite desta segunda-feira, na Arena Baroiri. Brenda, aos 35 minutos do segundo tempo, fez o único gol do duelo. Olha só a escalação que o Thiago Viana entrou em campo hoje. A Carlinha, vê se você concorda, meu amigo, minha amiga. Carlinha, Letícia Alves, Ana Alice, Amimi, Fepalermo, Maressa e Aline. A Rafa Mineira, que é muito apagada no campo. A Rafa Mineira é uma jogadora muito técnica, mas um time que joga bagunçado não favorece a jogadora técnica. Mariana Santos, Glaucia e Naná. Toda vez que a Naná pegou na bola, a bola queimava nos pés da Naná. Toda vez, gente, toda vez que a bola tocava no pé da Naná, queimava. A Glaucia, a gente sabe da dificuldade da Glaucia no preparo físico, mas a Glaucia deu um banho como jogar bola na Naná. Eu que até critiquei essa entrada da Glaucia nessa semifinal, mas a Glaucia foi uma das menos piores da equipe. Para mim, a melhor, a melhorzinha, sim, foi Aline, Aline Milene e também a Maressa, que foram, para mim, as que mais brigaram ali no meio de campo. Pois bem, olha só, gente, Micaele no banco, Dudinha entrou no segundo tempo, Micaele também entrou na metade do segundo tempo. Então, um time sem espírito, sem tática, um time desarrumado. Assista o jogo um pouquinho para você ver a diferença no jogo do Santos para o jogo do São Paulo. Pois bem, e olha só, o Santos entrou com a Camila Rodrigues, que pegou tudo hoje, a Fabi Simões, que saiu machucada, espero que não seja nada grave com a Fabi, a Tayla, Kaká, Bia Menezes, Brena, que fez o gol, né? Sempre craque, a Iaia, Taizinha, Ketlin, Tainá Maranhão e a Cristiane. Sempre um perigo, principalmente nas bolas altas, a Cris. Tem que sempre tomar cuidado com ela. Tá, é o Bruno Silva, depois fez as suas substituições. Para mim, a melhor do Santos foi a Taizinha, viu, gente? Para mim, foi a Taizinha, que lutou muito ali no meio e além da Cris, ali na frente, segurando a onda, a defesa do São Paulo. Pois bem, gente, foi um jogo muito trucado, principalmente no primeiro tempo. Aos seis minutos, a Glaucia perde um gol cara a cara com a goleira, né? Aos dez minutos, o Santos chega com a Tainá Maranhão pela direita e a Carla defende, né? Isso tudo no primeiro tempo. Aos dezesseis minutos, a Carla salva uma bola, gente, tirando dos pés da Ketlin. Olha que perigo que a Ketlin levou com um toque magistral da Brenna no meio de campo. Aos vinte e sete minutos, chute de Aline, o chute cruzado da Aline, né? Que foi para escanteio, né? E aos trinta e seis minutos, uma bola que para mim foi gol, né? Foi gol, mas o VAR anula o gol da Glaucia. Aos trinta e seis minutos, a Glaucia dá um toquinho, a Camila defende, mas a bola volta para trás e para mim ultrapassou a linha do... que divide o gol, gente. Para mim ultrapassou a linha. O que você acha? Você acha que foi gol, não foi gol? Sei lá, o VAR parece que fez as visões de vídeo que o VAR teve lá, né? Mesmo que a gente, para mim, aquela... Pelo ângulo que estava de frente, para mim a bola entrou, certo? E aí aos trinta e sete minutos, a Cristiane devolve um cabeceio na trave incrível, gente. Pois bem, aí no segundo tempo, São Paulo trocou a Dudinha, entrou a Dudinha no lugar da Naná, né? Isso já era para ter feito já no começo do primeiro tempo, né? Então assim o São Paulo melhorou um pouquinho no jogo, mas aí o jogo ficou meio aquele embate, né? As duas equipes querendo o resultado e ao mesmo tempo se precavendo para não tomar o gol, né? E aí aos trinta e seis minutos, a Brenna pega um rebote e faz o gol do Santos. E assim leva o Santos para o jogo de volta com vantagem no marcador, certo? Agora o Santos pode até empatar, né? Que mesmo assim estará classificado. Com o resultado, a Sereia joga pelo empate na partida de volta na próxima segunda-feira. Vai ser um pouquinho mais tarde, às oito e meia da noite, lá na Vila Belmiro. E com certeza, lá vai ter torcida, hein? porque lá o Santos tem casa. O São Paulo precisa vencer por um gol de diferença independentemente do placar. Aí leva a disputa para os pênaltis ou a partir de dois avanças direto. Muito difícil, gente. Com esse time desarrumado que o São Paulo está, é muito difícil. Bem, eu espero que aconteça como aconteceu com o Palmeiras, né? Porque até chegar no jogo com o Palmeiras é um time desacreditado, né? E agora mostrou de novo, né? A desarrumação, gente, que é o time do São Paulo. Desarrumado. O time não tem uma jogada taticamente, não tem nenhuma jogadora assim. Pô, esse gol mesmo, se as jogadoras partirem para cima do juiz, mas aceitam numa boa, ninguém briga com o juiz, diferentemente do Santos, que tem a Brenna, tem a Cristiane, que está ali na orelha do juiz. Precisa ter uma jogadora nesse naipe no São Paulo para brigar, para chiar com o juiz, para reclamar. Eu acho que a Aline Milene é a melhor que está nesse sentido aí, que é a única que reclama. Nem a Mareça, que para nós é a mais com raça nesse time, não esboça a reclamação com o juiz. Ela que é a líder do time, não precisa ter alguém assim. Mas o São Paulo muito mal, gente. E olha, me desculpe aí o time do Santos, me desculpe o time do São Paulo, mas se chegar para enfrentar o Corinthians, ou mesmo o Palmeiras, hein? Ou mesmo o Palmeiras, né? Mas o Corinthians é muito favorito, certo? Se o Santos, gente, e o São Paulo chegar com esse futebolzinho em cima das brabas? Sei não, hein? Sei não. Pois bem, galera, está aí a nossa opinião sobre esse jogo. São Paulo muito mal. O Santos também não foi tudo isso, né? Apenas o menos pior, porque fez o gol, certo? E agora vamos ver o que vai dar no próximo jogo, na próxima segunda-feira, né? Lembrando que agora o jogo de volta será o seguinte, olha só, sábado, aliás, domingo, o Corinthians enfrenta o Palmeiras lá na Neoquímica Arena às 11 horas da manhã. E aí, na segunda-feira, na Arena, lá na Vila Belmiro, às 8h30 da noite, o Santos recebe o São Paulo. Eu acho muito difícil o São Paulo reverter esse resultado. Vai ter que mudar de postura, vai ter que entrar uma opção tática diferente, né? Um time ser mais arrumado, né? Pra ver se consegue reverter esse resultado. Fez isso com a Ferroviária, né? Pode conseguir fazer com o Santos, mas se jogar como o jogo hoje, eu acho muito difícil. Tem que mudar de postura, né? Como eu cobrei aqui no primeiro jogo da Ferroviária, eu falei, tem time, tem que mudar de postura. Então, se mudar de postura, pode ser que vença o Santos, lá na Vila Belmiro, tá? Porque o Santos também mostrou também que não tá tão armadinho assim, também não. É que o São Paulo foi pior do que o Santos. Então, tá aí a minha opinião, tá? Agora, vamos ver o jogo de volta pra gente trazer pra vocês aqui a nossa opinião, certo? Lembrando que amanhã, nessa terça-feira, vamos ter a nossa live aí pra debater esses dois jogos de Corinthians 1 Palmeiras 0 e São Paulo 0 Santos 1. Amanhã, terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui esmiuçando o Paulista e tudo que aconteceu com o futebol feminino nesse fim de semana. Beleza, gente? Vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima semana. Um abraço do Franco. Fui.